Olá, meus caros! Salve Maria Imaculada! É necessário que os católicos tentem desfazer aquele mito idiota que foi introduzido, que foi infiltrado na historiografia de que a Idade Média foi a Idade das Trevas. É necessário que você, que conhece muitas pessoas e que sabe que a Idade Média foi uma época fundamental para descobrimentos, para a fé católica, para a questão do desenvolvimento da humanidade, inclusive descobrimentos científicos, muitos deles amparados e financiados pela Santa Igreja Católica. Aquela história de que a Igreja é inimiga da ciência e também o mito da Idade das Trevas necessita ser desfeito da cabeça das pessoas. Ontem eu estava assistindo televisão. As poucas vezes que eu assisto televisão, eu vou olhando o que está passando, porque a maioria do meu tempo eu pego para fazer as leituras, para fazer os estudos e tudo mais. Eu estava assistindo um programa de pesca de caranguejos no meio do Mar do Norte. Aqueles caranguejos grandes, chamados caranguejos reais. E no meio do programa, soltaram uma pérola dessas. O sujeito fala o seguinte, Se referindo, claro, à época medieval, não tendo conhecimento do que foi naquela época, e muitas vezes o equipamento que o sujeito estava usando, ou a forma de característica dele, foi feito, na verdade, o seu primeiro surgimento na Idade Média, depois, claro, foi sendo aprimorado, porque muitos equipamentos que nós temos, e bem como a fundição de metais, foram sendo, no caso, arrojadas, foram sendo melhoradas na Idade Média. E o sujeito lá, bravejando, falando que estava na dita Idade das Trevas. Isso daí eu estou citando um exemplo para vocês, o seguinte, que esse termo já banalizou no meio do cotidiano e no senso comum das pessoas. E é necessário um trabalho de retirar este termo, de desfazer esta idiotice de que a Idade Média foi a Idade das Trevas. O que nós, no caso, vivemos atualmente, que é a Idade das Trevas. Crianças sendo mortas nas barrigas de suas mães. Crianças doentes tendo equipamentos de suporte à saúde desligados. Drogas, ideologia de gênero, um monte de loucuras por aí, destruição da família, ataques à cristandade, ataques à Santa Igreja Católica, gente cometeram maluquices, número de suicídios disparando, número de pessoas em depressão cada vez maior. Hoje que é a verdadeira Idade das Trevas. Nós precisamos dizer às pessoas que hoje que nós vivemos a verdadeira Idade das Trevas. Por quê? Porque a humanidade, no caso, ela se distanciou da fé católica. Ela começou a se distanciar da fé católica através das grandes revoluções que nós tivemos. Revoluções essas que colocaram um relativismo na cabeça das pessoas. E nós temos que desenhar. Eu sei, é difícil, é difícil dialogar com certas pessoas. Principalmente com parentes teimosos. Eu sei porque eu tenho parentes teimosos também que é muito difícil você dialogar. Com aquele seu tio, com aquela sua tia, com aquele seu primo, é muito difícil você dialogar. E com aquele seu amigo do trabalho, amigo da faculdade, da escola, aquele amigo lá, chato, que botou um negócio na cabeça e não quer tirar, né? Então, esse trabalho de desfazer este mito é feito aos poucos. É feito aos poucos. Você tem que começar a passar esta mensagem no meio de uma conversa que você vai ter. Você vai explicando as questões características da Idade Média para as pessoas. Você vai começando, no caso, a cativar os interesses das pessoas sobre o medievo, sobre o medievalismo. Porque a Idade Média tem uma história muito rica e muito interessante. Tem uma história maravilhosa das batalhas medievais, dos casamentos, das descobertas, inclusive amparadas pela cristandade, no papel do poder espiritual, dos feudos também. A sociedade feudal é uma sociedade que tem muito a nos explicar. Mark Bloch, inclusive, tem um livro muito bom sobre a sociedade feudal que é referência. Olha só quanto material nós temos à disposição. Antigamente, nós não tínhamos este material. Quando eu comecei a estudar sobre a Idade Média, muito material eu tive que importar. Ou, no caso, quando eu estive em Portugal eu comprei, eu depois estive aqui no Brasil eu comprei, mandei trazer aqui para o Brasil, veio lá de Portugal, tinha muita coisa na Europa e aqui no Brasil não tínhamos ainda ou muito material em inglês. Que eu tive que me esforçar a ler. Então, aos poucos, nós temos que começar a desfazer este mito, esta calúnia, esta falsa propaganda. Por quê? Porque eu vejo muitos católicos, no caso, falando de um monte de coisas, mas se esquecem de desfazer as calúnias que fazem contra nós, que utilizam épocas da civilização contra nós. este pseudo-autoritarismo que a igreja tinha na Idade Média, uma mentira lascada, a Santa Igreja Católica era um poder espiritual no caso de aconselhamento, de ajudar as pessoas. basta ver os monastérios, o trabalho que o monastério exercia, as universidades medievais, foi uma tarefa muito grande, inclusive, de conversão de muitos povos bárbaros, durante a antiguidade, durante, inclusive, no comecinho da Idade Média, povos estes que ainda viviam na Idade das Trevas, que haviam, inclusive, no caso, vivendo no barbarismo, se matando, se canibalizando. Pois bem, nós temos que explicar isso às pessoas. Nós temos que, no caso, começar a falar isso para as pessoas. E nós, católicos, nós temos que começar a agir de uma forma aí para começar a nos colocar também neste debate aí de expressar para as pessoas as verdades históricas e que as pessoas estão sendo enganadas. Nós não podemos, no caso, apanhar e ficar quieto de forma alguma. Você, meu amigo, que está me assistindo aí, deve estar passando por um momento complicado por ser católico às vezes na sua vida. E, claro, deve ouvir todo tipo de calúnia e falsa propaganda contra a igreja. E, por muito tempo, nós, católicos, infelizmente, não respondíamos à altura. e, hoje, quando nós respondemos, nós, hoje, graças a Deus, de um tempo para cá, de uns anos para cá, graças a Deus, tem surgido um grupo de católicos grandes na internet e, inclusive, jovens. Jovens que estão se interessando pela Santa Igreja Católica e, por isso, história, pela Idade Média, os reis da Idade Média, muitos jovens estão aprendendo, estão, no caso, se colocando a defender a igreja. Jovens aí de 13, 14, 15, 16 anos, às vezes, algumas crianças também já estão começando a aprender e, quando, no caso, estiverem efetivamente na vida adulta, já terão uma formação para quê? Para conversar, para dialogar, inclusive, com as pessoas que têm na ponta da língua a calúnia contra a Igreja Católica. Então, nós devemos, no caso, começar a detonar esse mito, chega, chega desse negócio aí de ouvir isso e ficar quieto, não temos que responder. A resposta católica, ela tem que ser na ponta da língua. A Idade das Trevas, mimimi, 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 tá bom, me fala por que a Idade das Trevas. Ah, por causa da Inquisição, ah, mas você tem dados sobre Inquisição? Você não sabia que Inquisição, no caso, que tipo de Inquisição você fala? Inquisição medieval, Inquisição espanhola, Inquisição romana, qual delas? Então, é necessário também um estudo para nós defendermos a história, porque a história, no caso, mostra fatos totalmente diferentes do que os caloniadores colocam. A história, no caso, está a nosso favor. O que os caloniadores estão fazendo é distorcer a história, fazer um revisionismo bastante porco e safado. Então, obras como esta, da Regime Pernuí, Idade Média, o que não nos ensinaram, são essenciais. Essa daqui, acredito que você encontre em Cebos. eu não sei se ainda a editora está editando, se ainda está publicando esta obra, mas é essencial, assim como Mark Bloch, também, outras obras, Jacques Legorff, enfim, Johan Jussigan, também, teve muitas outras obras, Daniel Hopes, com a história da igreja, que também narra o período medieval, Christopher Dawson. Você tem uma infinidade de autores que trazem a história para nós compreendermos ela, para nos ajudar a explicar para as pessoas. é só você pesquisar na internet, se você não tem condição de comprar um livro desses, alguma coisa, vá fazendo uma pesquisa, procure artigos da Regine Pernouy, tem muito artigo aí, se tiver em francês, vai lá, tem tradutor, traduza ou pergunte para alguém que tem especialidade em francês, tiver em inglês, tem muito material em inglês também, é mais fácil ainda de traduzir. No começo, quando eu comecei a pesquisar sobre a Idade Média, não tinha-se livros aqui no Brasil ainda, muitos livros eram da década de 70, eram caríssimos, porque havia, no caso, se esgotado as edições e você tinha que ir atrás de outra forma. Agora você tem várias e várias publicações e graças a Deus as pessoas no Brasil nunca, nunca no caso estiveram tão interessadas na Idade Média. então chegou a hora de nós começarmos a passar a nossa mensagem também. Tá bom? As pessoas nunca estiveram tão interessadas em saber, inclusive, sobre a história da Igreja. Tá na hora de nós começarmos a dar as nossas contribuições aí, estudarmos e desfazermos mitos. Vamos estudar. Tá bom? Forte abraço, pessoal, fiquem com Deus. Se você não faz parte ainda do Observatório Católico, por favor, se inscreva, faça parte dessa família, clique no se inscrever aqui, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Acesse nosso portal ocenoticias.com.br Ah, passe esse vídeo pra frente e peça pro pessoal se inscrever também no canal, pessoal. Logo, logo chegaremos, se Deus quiser, a 21 mil inscrições aqui neste canal. Tá bom? Agradeço todo mundo, forte abraço, fiquem com Deus e até breve.